O cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sofoque Vou me perder na madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos Detalhes tão pequenos Nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo Como eu não Não, não diga nada Não vá dizer meu nome Sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada Você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada O tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso Por isso vez em quando você vai Lembrar de mim Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantas São tantas Já vividas São momentos Amigos que eu não me esqueci Amigos que eu não me esqueci Às vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Amigos que eu não me esqueci Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei Já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante É que emoções Eu vivi Que eu vivi Se chorei ou se sorri O importante É que emoções Eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Eu vivi Eu vivi Eu vivi